Uma nova queda de barreira atingiu o morro às margens da avenida João Romã, principal acesso a São Luís do Paraitinga na manhã de hoje. A rua já estava interditada desde a última segunda-feira por conta de uma queda de barreira. Ninguém se feriu. O departamento de estradas de rodagem já realiza obras de reparo na via e como medida emergencial isolou o morro com plástico para evitar mais infiltração. Devido ao problema, nesta quarta-feira, a prefeitura já havia anunciado alteração no trajeto do desfile de blocos durante o carnaval, que voltaram a se apresentar na região central. Já os shows continuam programados no palco do Centro de Eventos. Um posto na região central de Jacarei foi interditado ontem à noite por fraude na medição do combustível durante a operação da Secretaria da Fazenda. Fiscais do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, constataram que os marcadores das bombas estavam adulterados e, por isso, exibiam quantidade de combustível maior do que o injetado no tanque dos veículos. A variação chegou a 11%. Nós tentamos contato com os proprietários do posto, mas ninguém quis se posicionar. Não bastasse o alto preço do combustível, tem essa ainda, né? Em muitas cidades da região, o carnaval começa amanhã. E como será que fica o tempo nesse primeiro dia de folie, hein? Os detalhes a gente confere no mapa da previsão. Na Serra da Mantiqueira, em Monteiro Lobato, mínima de 8 e máxima de 25 graus nesta sexta-feira. Sol entre nuvens em Caçapava, no Vale do Paraíba. Mínima prevista de 16 e máxima de 31 graus. Sexta-feira, ensolarada também em Cruzeiro. Faz mínima de 17 e máxima de 30 graus na cidade. Previsão de sol no litoral norte. Mínima de 20 e máxima de 30 graus em Caraguatatuba e Ubatuba. Hoje fez 28 graus em Cunha. Amanhã, a máxima chega aos 30 graus na cidade. Chances de chuva no final do dia. Na Terra das Marchinhas, o fim de semana de carnaval deve ser debaixo da garoa. Máxima de 34 graus em São Luís do Paraitim da manhã. No sábado, a temperatura apresenta uma ligeira queda. Em Ilhabela, mínima de 21 e máxima de 32 graus nesta sexta-feira. Entidades sociais que prestam serviços a idosos em Taubaté enfrentam sérios problemas financeiros e não conseguem fechar a conta no fim do mês. Mas a falta de recursos em muitos desses casos poderia ser amenizada se o Conselho Municipal do Idoso estivesse ativo aqui na cidade. Ele permite, por exemplo, que as entidades recebam doações em dinheiro, o que aliviaria as contas. Um projeto deve ser votado na Câmara de Taubaté para reativar o Conselho, que está fora de atividade desde 2016. O Seu Vanderlei, de 69 anos, é um dos 88 idosos que moram na Casa São Francisco de Taubaté. Aqui, o passatempo preferido é o artesanato. Atividades como essa são fundamentais para manter o aposentado alegre e ativo. Mas nem sempre o local recebe recursos para investir nos atendimentos. Por mês, a receita da casa é de R$ 29.700,00, somando verbas repassadas pela União, Estado e Município. Porém, o presidente do local diz que o valor não é suficiente. Seria necessário pelo menos mais R$ 25.000,00 para manter a entidade funcionando. O local até conta com o apoio da comunidade. O problema é que, como o antigo Conselho Municipal do Idoso não tem um fundo financeiro, o asilo não consegue receber doações em dinheiro. A prefeitura nunca criou o Conselho Municipal do Idoso como uma entidade à parte da prefeitura. Ele era dependente da prefeitura. E agora, criando o CNPJ, ele passa a ser um órgão da prefeitura, mas independente da administração municipal. Mas, a partir de agora, o problema pode chegar ao fim. Nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores aprovou o novo Conselho, que recebeu o nome de Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O antigo foi criado em 2005, mas ficou inativo a partir de 2016 pela falta de membros da sociedade civil. No mesmo ano, a prefeitura elaborou um projeto para a criação do novo Conselho e enviou ao Legislativo. Porém, só agora a proposta foi aprovada. No caso desse projeto, passou por finanças, passou por saúde, e alguns artigos são necessários correções. Alguns artigos voltam para o prefeito, como é uma lei do prefeito municipal estar mandando para nós, então algumas vezes voltam. Então, esse projeto chegou a vir, voltar, e depois, quando ele volta para casa, ele entra numa sequência de projetos. Além da criação de um fundo financeiro, a nova proposta previa a participação de cinco representantes do Executivo. Antes, eram sete secretarias municipais. O número de representantes de entidades sociais à pessoa idosa se manteve em cinco, e ainda foram criadas mais duas vagas para idosos da comunidade. O Clebion ficou à frente do Conselho entre 2014 e 2016, e acredita que as mudanças vão melhorar as políticas públicas para os idosos da cidade. A sociedade civil vai poder participar de uma forma mais inclusiva, mais democrática, mais participativa e mais efetiva. O projeto para reativar o Conselho Municipal do Idoso em Taubaté ainda precisa passar por uma segunda votação na Câmara, prevista para quinta-feira que vem. Se aprovado, o documento segue para a sanção do prefeito Ortiz Júnior, o que vai permitir que seja feita a eleição do novo presidente do Conselho e a elaboração do regimento interno. Depois do intervalo em busca do título de campeã, escolas de samba de Taubaté fazem maratona para conseguir deixar tudo pronto para o desfile do próximo domingo. E ainda a expectativa para a folia no litoral norte, ao vivo de Caraguatatuba, os detalhes da programação para o Carnaval 2018. Em Caraguai e também em São Sebastião. Hora certa para você, 7 horas e 9 minutos.